Eu, it's your mental Yeah, de capa, tô a pisar Sem receio, essa minha vida tá da medo Tô a pisar os niggas, sem receio Essa vida tá da medo Tô a pisar os niggas, sem ter medo Vossa vida tá no inferno Tô a pisar os niggas, pra pisar, pra pisar Tô a pisar os niggas, pra pisar, pra pisar Tô a pisar os niggas, pra pisar, pra pisar Tô a pisar os niggas, pra pisar, pra pisar Tô a pisar os niggas Tu és muito puto pra tá me seguire Trecimento no solta sempre a subir É melhor ligar no topo ou tapapire Isso é nova escola, mora camisola Cabula não rola, mas o capa enrola Vou a tipo rola, tô a pisar os niggas, faz parte da vida Não liga, mô, niggas, é ser nosso fim E a mata tua vez de me obedecer Sempre young, não vou envelhecer Não tá quente, vamos aquecer Niggas tão atrás, eu tô a esquecer Falo e faço, nunca deixo pra trás E salta a dama, quiser chupar de trás Trago uma niga que vai chupar mais Já não dá choque, eu não bato pau mais Levo damas no biva Se ela tá no bode, então não se livra Da minha bala, não esquiva Cuspo em damas sem usar saliva Levo damas que tu não vés Já bateram, agora é minha vez Diz que corre, mas não tem peixe Só tem uma dama diz que tem sex Eu tô a pisar esses niggas Que só falam mal da minha vida Dizem que a minha vida não é vivida Rocko Essas reiras tão a nossa trás Dizem que tão a nos deixar Niggas não dá Pra pisar os niggas Sem receio Essa vida tá da medo Pra pisar os niggas Sem ter medo Vossa vida tá no inferno Pra pisar os niggas Piz, 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 os niggas tipo King Kong Vocês tão pequenos tipo Micron Fazer frente enquanto é capa não importa Porque estou lá em cima enquanto é capa toda Pisamos os niggas, o resto não importa Fala a mão de nós, mas a tropa suporta Porque lá em cima trancamos a porta Faço o rolê tipo Dona Fia Sabem que a teca passou vicia Dizem que a pé é doença Mas pra numa influência Sabem, sabem que nós somos carne baixa Tamo a dar carga nos vossos fãs Os vossos não cantam mas tentam dar bife Tão tipo Cavalho Toda hora vos dou mais Eu pisso esses niggas sem problema Mas niggas tão todos no cinema Eu vou, eu vou, eu vou Big Boss Studio Tô a pisar os niggas Sem receio Eu tô Essa vida tá da medo Tô a pisar os niggas Sem ter medo Vossa vida tá no inferno Tô a pisar os niggas . 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 Pra pisar, pra pisar, pra pisar os niggas Big Boss